Olá Curitiba, estou ligado aqui para não dar copyright, chegamos nesse dia de tão pedido aqui no Curitiba Podcast, estou aqui com o Marco Salvo, o sósia curitibano do Vindiz, se não nacional né, se não nacional. É, hoje eu sou o sósia oficial no Brasil, oficial no Brasil, cara valeu você ter vindo aqui, te dão tempo, porque não está mais morando em Curitiba, a gente já vai conversar um pouco sobre isso né, infelizmente o motivo não é o mais legal do mundo né, mas a gente vai, é uma coisa que a gente vai mudar, eu juro que eu vou ajudar a mudar. Isso aí. Vamos entrar nessa, cara, brigadão por você ter vindo aqui, até comecei diferente, bem-vindo ao nosso episódio do Curitiba Podcast e vamos bater um papo aqui com o nosso amigo, que tem algumas experiências bem legais aí, como o sósia do Vindiz. Cara, primeiro comecei a dar, como surgiu né, como surgiu essa coisa de ser o Vindiz, de ser sósia do Vindiz, foi alguém que falou? Então, mais ou menos, deixa eu ver, mais de 15 anos já, mais de 15 anos, eu era um cara magro né, quando eu comecei a treinar na academia. Por causa de parecer? Não. Ah tá. Ah, eu entrei na academia, comecei a treinar, aí o professor falou, olhou pra mim e falou, cara, você parece o Vindiz, o Marcão. Falei, Vindiz? Quem que é Vindiz? Não conhecia o ator. Ele falou, Vindiz, do Velozes Furiosos, XXX, Batalha de Riddick. Eu falei, cara, eu não sou muito de assistir televisão né, não assistia muito né, assistir filme, essas coisas. Daí, mais ou menos, depois de uma semana, umas duas semanas, ia passar o Velozes Furiosos, o primeiro. E daí eu olhei assim, pro ator, falei, nossa, não é que parece mesmo? Na TV, é passando na TV, você viu o teaser e falou, vou assistir. É isso aí, daí eu peguei, vi o filme né. Mas você já usava a cabeça raspada? Já usava, já era careca já né. Tá. Desde os meus 18 anos que eu uso, eu raspo a cabeça. Raspo a cabeça. Isso. Aí eu vi que pareci, aí comecei a me caracterizar né. O pessoal começou a me chamar de Vindiz daqui, Vindiz ou dali. E comecei... Foi sutil, você começou a colocar devagarzinho. Devagarzinho. Para esplanar muito. Isso, comecei... Vamos ver se, vou validar, se pareça o mesmo. É, eu não imaginava que ia dar toda essa proporção que é hoje né. Sim. É, comecei a usar a regatinha branca, comecei a colocar o óculos, o Ray-Ban, né, que o Vindiz usa. Aí depois eu olhei que ele tinha, ó, usava o crucifixo. Aí comecei a me caracterizar aos poucos né. Tá. Foi devagarinho assim. Foi devagarinho assim. Mas o que realmente me tornou ser conhecido foi quando eu comecei a trabalhar na rua. Não sei se vocês lembram das reportagens que eu fiz. Né, alguns lembram aí quando eu trabalhava na rua, eu vendia pano de prato. Tá. Ah, ok. Entendeu? Eu vendia pano de prato, pano de chão na Alina Getúlio Vargas. Caracterizado. É, ali que eu comecei a me caracterizar mais ainda né. Aham. Todo dia eu trabalhava de regatinha, trabalhava o óculos né. Até colocava mais o óculos, um pouco de anseio né, tinha um pouco de vergonha também né. Uhum. E daí começou, o pessoal passava ali, tirava fotos, um monte de gente passava ali, tirava fotos, fotos, gritavam, ó o Vin Diesel, ó o Vin Diesel. E dali pra cá comecei a ficar mais conhecido. Tá, mas nesse momento alguém chegou com certeza, teve os casos, uma coisa é parecer, que você parece pra caralho, uma coisa é as pessoas jurarem que você era o Vin Diesel. Em algum momento aconteceu isso? Vários lugares já. Não, mas nessa época de vender o pano de prato, porque imagina na cabeça da pessoa, pô o Vin Diesel tá vendendo pano de prato ali. Não, não, nessa época não, nessa época sim, o pessoal sabia né, que eu era um, uma pessoa comum. Comum. Trabalhava na rua ali, um trabalho informal. Tá. Entendeu? Nessa época ninguém falava assim, ah ele é o, ele é o ator que tá ali. Não, ela realmente era uma pessoa que era muito parecida. Tá. Né. E daí depois eu comecei a gravar com alguns programas de televisão aqui, o pessoal entrou em contato comigo. Tá. Pô, vamos fazer uma reportagem aí, é, uma pessoa que trabalha um trabalho informal aí, parece que é uma artista. E daí eu até fiquei assim, putz, será né, sou meio tímido pra essas coisas né, pra televisão. Aham. Mas eu gravei daí né, pra Record, né, pro Balanço Geral, gravei lá, foi um sucesso. Gravei uma vez, gravei outras vezes, e continuei trabalhando ali, aí todos os sites de Curitiba publicavam minhas fotos lá. Aí aos pouquinhos que eu fiquei conhecido. Foi muito natural, não foi uma coisa que você buscou, você foi brincar com a história. É, realmente assim, eu não imaginava que ia acontecer isso. Aí aos pouquinhos, o, é, rádios, comecei a dar entrevista, programas, né, de São Paulo, né, programas de Gugu. Você já quer, tá louco pra saber o que rolou no pânico? Já, já a gente fala, segura aí. Não te emociona. Sei que você tá falando, não vai falar do pânico? Deve entrar, né? Não vai falar do pânico? Vamos falar do pânico. Mas segura tudo. Aí teve um processo, né, até o pânico teve todo um processo. Tá. Processo. Gravei, né, continuei trabalhando, normal. Foi engraçado. Porque até então não tava rentabilizando o lance de ser sósia. Não, não. Tá. Eu sou super curioso sobre isso, a gente já vai chegar nisso aí. Sei. É, continuei trabalhando na rua. Era tão engraçado que as pessoas, eles postavam lá no Facebook, todas as redes sociais lá. Ah, vamos passar lá, vamos comprar um monte de pano dele, né, vamos passar lá tirar foto, né? Então, pelo menos aumentam suas vendas, né? Não, e pior que não. Então, eu só queria tirar foto. Só queria tirar foto. A gente falou, chega, vou cobrar essa porra dessa foto. Pior que eu não podia nem cobrar, né? Isso que é o pior. O pessoal passava lá. Só queria comprar dois panos, porra. Não, não, tinha que comprar, né, pelo menos, né? É, porra, que sacanagem. Não, mas o pessoal era mais pra tirar aquela onda mesmo, né? Aham. Então, daí depois fiquei muito conhecido, dei várias entrevistas pro sites da UOL também, o pessoal me entrevistou, o programa do Gugu veio atrás de mim, Celso Portioli, e foi tão curioso que eu tinha que escolher uma dessas duas emissoras pra gravar. Sério? Eu tinha que escolher. Pediram exclusividade. É, o pessoal pediu, ó, ou você grava com a gente ou você grava com eles. Como eu já tinha gravado a primeira vez com a Record, eu falei, não, então eu vou gravar com o Gugu. E daí, beleza. Tá o Gugu já na Record. Na Record, né? Ele tava na Record na época. E daí, beleza, dispensei o pessoal do produtor lá do Celso Portioli, e daí o pessoal do Gugu deu pra trás. Me quebraram as pernas na época. Daí eu falei, pô, eu vou em rede nacional, né? Você, um programa que o Brasil inteiro assiste, e vai dar uma repercussão legal. E daí o pessoal falou, ó, infelizmente, aqui é o Gugu, a emissora é independente, é o programa dele mesmo, e o pessoal resolveu não gravar mais. Eu achei uma puta de uma sacanagem, né? É, claro que é. Porque eu dispensei a outra emissora lá, que o pessoal também queria gravar comigo, e daí não gravei, perdi as duas. Perdeu essa... Mas você já, tecnicamente, até ali você já começou a ter uma boa visibilidade. Sim, começou, né? O pessoal começou a me conhecer bastante. Alguns passavam ali e falavam, ah, vamos fazer um trabalho junto, alguma coisa, né? Divulgar alguma empresa. E daí quando eu dei entrevista pra UOL, foi em 2016, foi a matéria mais lida. A terceira matéria mais lida. Nós ganhamos até da Lava Jato. Caramba! Foi quando surgiu, foi o auge da Lava Jato, né, em 2016. A minha matéria foi a terceira mais lida no dia. Caramba! Daí até o pessoal da política me procurou. Pra fazer campanha. Pra ser candidato. Puta, que foda, né? Uma coisa, assim, totalmente diferente. Mas você topou? Então, eu conversei com a minha esposa, né, que é meu braço direito, esquerdo, topo, né? Ela é meu topo. É que manda! Vamos combinar? É que manda! A gente vai chegar nela também lá. E daí conversamos, né, da possibilidade, né? Eu não entendia nada de política. Nada, nada, nada. Eu falei, e aí, amor? O que a gente faz? Ela falou, ah, não sei, né? A gente pode dar alguma coisa certa ou não, né? Aí eu falei, ah, se o pessoal me ajudar com o material de trabalho. Aí, como deu certo lá, o pessoal me chamou, tudo. Falei, ah, vamos ver o que que dá. E fomos pra rua, tudo, né? Parei de, nessa época eu tive que parar de trabalhar. Parei de vender os panos, né? Porque tinha que estar na campanha. Alguns dias eu ia vender, né? Porque era meu sustento. Sim. É engraçado, nessa época, gente, Voltando ali da rua, dos panos de prato. Tinha gente, muita gente criticava. Porque havia um cara, não, um carecão, um cara forte, né? Fazia academia já. O pessoal falava assim, pô, não é possível, né? Um cara desse tamanho, dá pra ver que ele é um cara atlético, que tem uma boa alimentação, faz uma boa academia, tá vendendo pano de prato. E qual o problema? O pessoal achava que eu tava ali pra se aparecer. Ah, entendi. O pessoal achava que era isso. Ó, mas que galera, jura por Deus, que isso era... Isso aí foi verdade. É um povinho meio... O pessoal comentava lá nas redes sociais. Acho que é pessoas que não tem o que fazer, né? Sim. Porque eu acho que assim, ó, a pessoa que sujeita tá num sinaleiro vendendo, é porque realmente precisa. Sim. E é um trabalho, porra, como qualquer... É um trabalho como qualquer outro. Como qualquer outro. Como qualquer outro. Então, e daí, passava a gente no ônibus, tirava sarro da minha cara. O pessoal gritava lá. O cara tá no busão. E tem... E não vai tirar sarro do cara, tá vendendo pano de prato. Ah, tu é muito lixo, você vê. Não, eu trabalhava, eu tinha... Na época eu tinha um celtinha, né? Trabalhava com o meu carro. E os filhos da puta no busão. Vinha de ônibus. Ah, vá tomar no... Pelo menos eu tava na cara. Mano, hater não tem limite, né? Eu ganhava, né? Eu ganhava, ganhava bem. Na época eu tirava meus... Uns 4 mil, 5 mil por mês. Na época boa ali nos panos, né? Dá pra tirar. Dá pra tirar um troquinho. Eu já cheguei a fazer mil reais num dia ali. Num dia bom. E as pessoas, às vezes, não sabem que o pessoal de rua ganha bem. Sim. Eles não têm esse conhecimento. Exatamente. Eu sei que ganha. Eu tô ligado que ganha. Você sabe que ganha. Porque é matemática. Sim. É só a galera aí entender matemática. E daí, assim, uma... Essas coisas, uns comentários é que não... Não agrega em nada, né? Sim. A pessoa, pô, tá lá, tá trabalhando, tá dando a cara... Né? A cara bater ali. Faça sol, faça chuva, você tá ali trabalhando. E as pessoas falavam isso, né? Pô, um cara lá com certeza ele tá lá pra aparecer. É... Comentários desagradáveis, né? Nossa, muito escroto, muito escroto isso. E é engraçado que, pelo que eu entendi, você depois que foi comparado foi assistir os filmes e de repente virou fã do Vin Diesel. Não, com certeza... Ou não é fã, só é só, Zé? Não, não. Eu sou fã do cara, né? Ah, tá. É... Hoje, né, eu assumi o personagem mesmo. Uhum. É... Gosto muito dos filmes, né? Assisti todos os filmes deles, né? Desde o primeiro até o nove agora, né? Uhum. O último. Eu sou... Hoje eu sou um... Um fãzão mesmo da série Velozes Furiosos. Bom, todo mundo vai ter... Eu tenho certeza que essa pergunta tá ali no Instagram. Se tem, desculpa, eu já vou fazer essa pergunta. Mas depois dou os créditos. É... Você chegou a conhecer ele pessoalmente? Então, ainda eu não conheci, né? O Vin Diesel, né? É... Tive a oportunidade em 2016, quando ele veio pro Brasil, né? Na Comic Con, lá em São Paulo, né? Que é a maior feira de games e cosplay do Brasil. Sim. E daí, infelizmente, perdi a oportunidade por causa da trollagem, né? Que eu fui trollado, né? Né? Num certo programa aí, né? Ah, certo programa. Pânico. Mas já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Já vamos chegar lá. Puta, que sacanagem. Foi sacanagem. Você ia conhecer. Eu ia conhecer. E... Aí os caras falaram, você vai conhecer. É, o pessoal... Vamos chegar lá. Vamos chegar lá, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. O pessoal acha que tá curioso ali. Vamos continuar lá. Voltando na política, gente. Tá. Aí surgiu essa oportunidade da política. Pessoal, não. O Vin Diesel... Na época eu era o Vin Diesel curitibano. Vin Diesel curitibano. Ok, beleza. Não era... Não tinha essa proporção nacional que é hoje, né? Hoje é mundial, porque eu sou conhecido pra fora também. Ah, é, cara? Eu sou conhecido pra fora. Tenho muitos fãs pelo mundo aí. Pô, agora você já tem até uma fanbase ali. É, tenho bastante. Ah, que do caralho. E daí fomos pra rua, né? Começamos a trabalhar lá na política, tudo. Divulgar. E assim, ó, entrei só com material. Não entrei com nenhum real. Como assim material? Desculpa que eu tô mandando as perguntas ali pro Fernando. Pra ele, a gente fazer as perguntas da galera. Só os santinhos, né? O santinho pro Vin Diesel curitibano lá, o meu número. Tá. Aí começou a distribuir lá. O pessoal, ah, vamos votar, tal, tal. Eu achei que na época eu ia ganhar. Eu falei, não, eu acho que eu vou entrar, né? Porque fiquei conhecido, tudo. Só que é difícil, porque eu não tinha equipe de trabalho. Era eu e mais um. Ah lá. Essa da Vin Diesel curitibano, tava ali? Na época da campanha. Então, e daí comecei a ir pra rua, tudo. E minha esposa que cuidava das redes sociais. Cês não tem noção, gente. A aspaulada que a gente levava. Muita crítica, muita crítica. Ah, esse é mais um que vai entrar pra roubar. Me compararam com aquele ex-deputado, Carly Filho. Ah, pô, esse cara vai ganhar, vai comprar um carrão aí. Um Camaro, um Mustang. Fala, cara, eu sou o Vin Diesel, porra. Eu não tenho que ter um Camaro. Não, eu ia comprar um Dodge Char. Ah, Dodge Char. Não, é R. Exatamente. Óbvio. Era só pra isso a candidatura. O pretão, né? 68, 69. O próprio do filme, né? O próprio do filme. Aí, incorporar no ator. Total. E assim, as pessoas, eles te julgam muito. Sim. Eu tinha várias ideias bacanas, né? Se eu ganhasse, né? Na política. Surgiu esse comentário, né? Que eu ia sair atropelando. E foi engraçado que eu não tinha muita instrução, assim, sobre política. Aí, o pessoal que eu trabalhava na campanha, falou assim, ó. Quando acontecer essas coisas, reposta e marca a pessoa lá. Aí, o pessoal começou a descer o cacete nele. Nesse rapaz que fez um comentário. Uhum. Aí, ele se sentiu, falou, porra, desculpa, cara. Eu não sabia que ia acontecer isso, tá? Eu não sabia da tua história. O pessoal começou a malhar esse cara, malhar esse cara. Ele se arrependeu e pediu perdão pra mim. Natural, né? Natural. Vai pesquisar um pouco antes de sair dando porrada nos outros. Não, pô. Você não pode sair acusando as pessoas sem conhecer a... Não posso te acusar sem conhecer a tua história. Exatamente. A gente passou por muita coisa ainda, eu e minha esposa, né? Até a gente chegar onde nós chegamos hoje. Teve um cara, um comentário também que eu achei muito... Muito idiota. Um... Acho que era um sargento do exército. Ele falou, ó. Espero que se você ganhar, você não viva com o dinheiro da política, né? Falei, é. Você... Que formação que você tem pra diminuir? Você já diminuiu alguma empresa? Fez curso disso? Aí eu falei, pô. Que eu saiba, não precisa ser formado em nada pra ser um vereador. Basta você conhecer das leis do município, né? Pra você ter noção, né? Do que que precisa. Uma rua, um esgoto ali, alguma coisa pra... Pra você ser um candidato. Pra você querer fazer alguma coisa. E daí eu fiquei pensando assim. Eu falei, putz, mas o cara é um sargento do exército. Não tem nada contra o exército. Mas em Curitiba, o que que o exército faz hoje? Eu não tenho nem ideia. Eu não sei. Não faz nada, gente. Os caras comem, dormem e ainda ganham. Não, tô mentindo. Tô mentindo. O exército aqui no Curitiba é diferente. Igual no Rio de Janeiro, que eles vão pros morros lá. Pra combater o crime. Mas o pessoal não faz nada. Então quem que é ele pra me julgar? Entendeu? Sim. E assim, eu levei muita porrada. Eu fui parar num site. Quando eu gravei pro Domingo Espetacular, os piores candidatos, os candidatos mais bizarros do Brasil. Eu era apenas os sócios do Vin Diesel. Tinha a cara lá do Batman, Homem-Aranha. Tudo quanto é candidato lá. E eu tava nesses mais estranhos. Beleza. Não dei importância. Porque eu não via muito essas coisas, né? Quem mais via era minha esposa. Nessa época. Que ela tava ali gerenciando as redes? Ela que administrava tudo ali. Entendeu? Mas você chegou aí a... Chegou até aí... Até a votação desistiu antes? Não, eu fui. Eu fiz 1.109 votos. Quanto precisava? Uns 4 mil. Tá. Pra quem não gastou nenhum real, não gastei nada. Só ganhei o material de trabalho do partido e fui pra rua. Eu e mais um. Não fiz aquela campanha que o pessoal faz em todos os bairros. Tá. Eu fiz um pouquinho no centro. Água Verde ali, onde é o local que eu trabalhava. E no bairro onde eu morava. Tá. E depois disso, você desencanou da política ou pensei em voltar? Não, não. Eu falei assim, não, eu não vou mais mexer com isso, não. Até trabalhei com um deputado aí, né, que eu não vou citar o nome. Trabalhei um ano e meio com ele, fui motorista dele. Uhum. E mais política não... Não é uma coisa que eu não quero. É, cara. Na real, acho que você fez bem. Porque, puta, não tem incomodação, né? Água. Pega uma água. Pode falar, pode pedir. Pode pedir. Então, é uma coisa que, assim, eu não quero me envolver mais na política. Sim. Até porque a imagem não é legal pra imagem. É, não é. Você vai, faz o teu, cara, que a parte de ser o sósita, realmente te transformar. Aí você vai na política pra depois te incomodar. Sim, incomoda. E de repente a tua carreira de sósita vai pro saco. E assim, ó, é engraçado que eu recebi, você recebe muitas propostas, né? Recebi muita proposta de vários partidos pra você sair como candidato de novo, assim. Então, eu falei, não, deixa isso pra lá. Não se incomoda com isso. Não se incomoda. E daí, assim, ó, eu fiquei meio frustrado depois, né? Que passou a campanha, né? Aí eu falei, pô, se eu tivesse ganhado, né? Ia ter um salário bacana, né? É, salário... Bacana é quanto? Quanto é que é o salário de um vereador? Eu sou meio burro pra isso aí. 14 e meio e pouco. Ah, tá, é bacana, sim. É bom. É bom. É bom. Muda a tua vida. É. O cara falar que não vai mudar, muda. Sim. Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra... Acho que eu falo demais e seca a minha garganta. Pode continuar, essa é a intenção. Pô, 14 conto? Mudei de ideia. Vou me candidatar a vereador. Pô, nem precisa roubar. 14 pau dá uma boa grana. Pessoal que estiver acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta aí, beleza? Ah, não, a gente não tá ao vivo, né, cara? Ah, não tá ao vivo. Não tá mais. A gente fazia ao vivo, agora a gente teve que voltar a ser gravado por uns ajustes aqui da produtora. Ah, entendi. E a gente tem outros contratos com os nossos clientes. Certo. Eu preciso do espaço pra gravar com os clientes. Entendi. Mas isso é temporário. Mas a galera mandou bastante perguntas no Instagram. Quer ler alguma pergunta? Já que ele já pediu a pergunta, vamos... Vamos ver, que daqui a pouco a gente vai chegar lá no clube. Mesmo as que falaram, mesmo as que falaram, que a gente conversou aqui, que eu vi que uma menina perguntou sobre o pano de prata, não sei exatamente, mas as primeiras perguntas... Ah, foi sua esposa? A Bruna. A Bruna Godoy, minha esposa, que eu amo muito. Então, Bruna, obrigado pela pergunta. Ah, então tá. Ele já falou. Bruna, obrigado. É, o pano de prata foi onde tudo começou, né? Eu agradeço muito a Deus, sim, por ter trabalhado ali, na rua, até quando eu trabalhava ali. Te deu a visibilidade, cara. Foi que deu. Genial. E assim, ó, eu falei assim, amor, na época eu queria sair dos panos de prata. Eu falei, posta lá na... aquele clube de mulheres lá, no clube das Alice. Não sei, você sabe? É o clube só de mulheres, é muita empresária lá. Ah, tá, tá, clube da Alice, tá, 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 sabe esse aqui. Eu falei, posta lá pra ver se aparece algum trabalho pra mim. E daí apareceu um monte de trabalho, né? Até na casa de juiz, uma juíza lá. Só que o salário era muito baixo, né? Pra trabalhar o dia inteiro, R$1.500. Pô, sacanagem, né? Aí é dose. Então, daí eu não topei. Aí que comecei a fazer as gravações, né? Comecei a fazer as gravações. Mas até então, reportagem. Reportagem. Tá, peraí, vamos ver as perguntas. Vai à próxima. O Alexander mandou. Qual a relação dele com os outros sósias do Van Diesel? Boa pergunta, Alex. Então, eu conheço o cara que eu gravei lá no Pânico, lá, né? O Gleiston. A gente é super amigo ainda, né? Faz tempo que a gente não conversa, né? Porque ele tem outra vida agora. Sim. Ele apenas participou, não ficou famoso, né? Ele continua ainda nessa... Não, não. Já ele não faz. Ele não faz trabalho de sósia. Até porque ele não viralizou, né? Eu conheço alguns sósias que nem tem nos Estados Unidos. Tem dois sósias lá. O cara que faz trabalho de sósia lá. Não são tão parecidos, assim, pelos comentários que a gente ouve das pessoas, né? Eu mostro, falo assim, ó, o que você acha desse sósia aqui? Ele fala, ah, você é o cara que é mais parecido. Tenho contato com eles também, a gente conversa, assim. Não só do Vin Diesel, como de outros sósias também. Tenho muita amizade com os sósias no Brasil. Legal. Porque o Brasil é um celeiro de sósias, né, gente? Nossa, que tem sósia pra cana. Tem muitos sósias do jogador. Isso. Caramba, muito, muito bom. Eu gravei com alguns, né? Quais você gravou? Eu gravei com o The Rock, do sósia do The Rock. Gravei com o Tony Stark, que ele é lá do Pará. Gravei com a sósia da Rihanna. Nós fizemos um trabalho, né, que até depois eu vou falar. A sósia da Rihanna. Conheço a sósia da Demi Lovato, da Sandy. Do Ken Reeves. Sim, esse aí ficou viral também. Ken Reeves, o Marco Gives, que ela... Marco Gives, um tapa na gostosa. Thank you. Ele é muito gente boa, amigo meu, particular. Ai, que legal. E qual mais sósia que eu conheço? O Chapeleiro, né? O Chapeleiro maluco, que eu conheci agora. Da Gamora. Putz, tem muitos. Nossa, bastante. Tem bastante. E hoje você ficou praticamente, então, no Brasil, é você só. No Brasil, hoje eu sou o único cara que faz... Sósia. Sósia do Vin Diesel, que trabalha, assim, artisticamente. Faz várias comerciais. Assim, sou eu mesmo. Mais perguntas aí. O Criptoboy, que já veio aqui no podcast, perguntou se o Vin Diesel tem Bitcoin. Ah, quer saber se você investe em Bitcoin. É Criptoboy. Ele falou que era boi pra mim. É boi? É boi ou boi? Não sei. Agora, boi é meio estranho, né? O cara é chifrudo, por acaso? É com o i. Ele falou que era boi. Era boi? Ele botou um i. É boi, é boi. Porque é o Ricardo, pô. Criptoboy. Criptoboy, né? O cara é criptomoeda da pecuária. Isso mesmo. É, então, eu não invisto. Eu sou meio cabreiro com essas coisas aí. Tenho muitos amigos meus que investem, né? Eu sou meio cabreiro. Tenho medo, né? Tenho medo de entrar nesse... Porque assim, você começa devagarinho, começa a ganhar, ganhar, daqui a pouco você leva uma paulada na cabeça lá. O pessoal some com o teu dinheiro. Então, eu sou meio cabreiro com isso. Não, tá certo, tá certo. Eu também não invisto, mas é porque eu ainda não tenho todo o entendimento. Mas eu tenho um filho que tá no caminho, faz economia. Até agora vai começar a trabalhar numa empresa de investimento. E até esses dias ele investe, não em cripto, em ações. Certo. Outro dia eu ganho uma grana. Aí ele tava macho pra calar. Tomou um porrete lá e falou, opa, não, melhor... É, você quer dar uma... Se animar muito, não. Você quer investir um pouquinho mais, não. Hoje eu coloquei cem, não. Vou colocar milão hoje. É. Aí você vai lá levar uma paulada. Aí você vai falar, não, melhor ficar de boa. Próxima. Próxima pergunta. O Lucas Wesley perguntou, qual o seu maior objetivo? Boa. Meu maior objetivo é... Ah, tem vários. Tem vários. Um deles... É dar um cheiro no Vin Diesel. Com certeza. Com certeza eu quero dar um abraço no Vin Diesel. Um deles, né? Ele tem 1,82, né? 1,82. 1,84. A diferença é mínima. Mínima. A altura é... Você parece ser mais alto, cara. É pra você estar de bota, né? Não, mas a bota não dá tanta diferença, né? Mas é... Ele tem 1,82. Eu tenho 1,84. Então é praticamente igual. 2 centímetros. Não dá muita diferença. Você acha que ele sabe da sua existência? Então, quando eu gravei no Pânico lá, eu perguntei pro pessoal. Até o produtor falou... Eu perguntei. Falei, pô, o Vin Diesel soube dessa... Dessa trollagem que foi feita? O pessoal falou assim, ó. Ele soube, mas não falou nada. Não se manifestou. Porque o acesso a ele é muito difícil. Mas tá porque é muito mala? Será? Não é que é mala... Não defende ele, não. Se ele for mala, qual? Não sei. Eu não sei. É mala. Não é mala. Você tá defendendo. Ele é mala. Não, não. Sabe por quê? Eu vejo por mim. O ser humano, ele é assim, ó. Ele vê que você ficou famoso. Ele começa a te pedir casa. Te pedir carro. Não, eu tô ligado. As pessoas são assim. Não que eu seja. Eles me peçam. Ninguém me pegue disso. Entendeu? Pra mim já aconteceu comigo. Nossa. A pessoa já me pediu casa. Falou, ô Vin Diesel. Ô, eu vi que você tá famoso e tal. Você não pode pagar meu casamento? Ô, os caras são sem noção. Eu falei assim, ó. Eu vou na lua de mel também, pode ser? Então, e daí eu sou casado, né? Sou casado no papel já com a minha esposa, Bruna. E daí eu falei, pô, mas eu não fiz nem a minha festa ainda. Eu vou pagar a festa dos outros. O cara falou assim, pô, cara, eu ganhei um terreno aqui. Eu já consegui comprar um terreno, tudo. Tô precisando construir minha casa. Você não pode me ajudar? Então, agora você imagina um Vin Diesel, um ator mundialmente conhecido. Um bilionário. Você acha que o pessoal não fica só pedindo as coisas pra ele? Não, tudo bem. Mas o cara, pô, você é sósia dele. Então, sósia, mas... O mínimo era da... Eu duvido que o Colonel Reeves não sabe do Marcos... Sabe, sabe. O Reeves ou... Marcos Gives. Marcos Gives. Às vezes sabe, mas às vezes eu não sei se esse pessoal, eles são meio na deles, assim, eles têm medo da gente querer só chegar pra... Sei lá, querer se aparecer nas costas do... Cara... Eu não sei. É difícil, né? Eu acho que seria bacana se eles reconhecessem a gente. É, pô, manda um, sei lá... Entendeu? Um vídeo. É. Uma foto, sei lá, alguma coisa. Um agradecimento, obrigado. Pô, é o mínimo. Eu acho que ele tem medo de perder o... Um poxa. Deu a fama dele lá, eu vou ficar mais famoso que ele. Imagina. Mas ele não vai perder os milhão que ele ganhou. Não, não, não. Então, filho... Ah, você sabe qual que é a minha diferença do Vin Diesel? É. Algumas cifras. Algumas, alguns zeros, né? Alguns zeros ali, ó. Mas é, mas acredito que assim, aqui uma hora vai dar certo. Tá. O Vin Diesel, ele gravou o 9, né? O 9, o Velozes 9, o ano passado. Uhum. Que passou. E disse que vai começar a gravar agora o Velozes 10. Eu vi uma entrevista dele que ele falou que ele gosta muito do Brasil. E vai gravar algumas cenas aqui no Brasil. Será? Eu acho que vai. Daí vai ser essa a oportunidade de... De conhecer. De colar no cara. Aonde ele estiver, eu vou atrás. Cara, vou torcer. Isso, bom, já falamos desse objetivo. Tem mais algum dos seus objetivos? Ah, eu tenho, tenho. Claro, eu queria participar de um grande reality. Um Big Brother da vida. Sério? É o meu sonho participar de um Big Brother. Pô, se imagina, gente. Um Big Brother com os sósias. Puta. O que que não ia ser? Cara, ia ser muito legal. Muita história ali, muita coisa junto. Eu acredito que ia ser um sucesso. Tá, mas você não ia estar o tempo inteiro de Vin Diesel, né? Ah, com certeza. Hoje eu vivo o personagem. Sério? Eu vivo o personagem. Você acorda de manhã. Acordou de manhã, vai na padaria tomar um café, você se produz de Vin Diesel. Eu me produzo, eu coloco a regata. Se tiver frio, eu coloco a regata, meu crucifixo, né, que ele usa. É. Uma jaqueta. Igualzinho. Igualzinho o Vin Diesel. Então, hoje eu vivo do personagem. Caramba. É muito bacana. Também deve ser meio pé no saco isso também. É assim, ó, você... É porque eu tô imaginando que eu sou o cara que acorda e fala assim, vou na padaria. Mano, eu vou de short sem cueca. Fico com a coisa fazendo assim, ó. Balançando. É porque assim, ó, é... Depois que a gente vira uma pessoa pública, uma figura pública, qualquer coisinha o pessoal tá com o celular te filmando, tirando foto. Sim. Eu realmente, eu não gosto de estar de qualquer jeito. Não, tá bom. Legal. É que eu sou muito encarado, né. Eu sou assim, eu tenho isso comigo. Se eu for numa panificadora, num mercado, eu não gosto. Às vezes eu vou. Vou de bermudona, de chinelão. Isso, eu tô te falando. Não tem uma hora que você me... Vou. Vou de bermuda, de chinelão, né. Você tem que andar com máscara. As pessoas me conhecem. Mesmo com a máscara. Mesmo com a máscara, você tá de chinelo. Eu não gosto de tirar fotos de bermuda e de chinelo. Eu não gosto. Mas a gente tira, né, porque... Pô, você não vai falar não... Mas tá ficando mal igual o Vin Diesel mesmo, olha só. Mas não é, é porque assim, ó, eu aprendi uma coisa. Tá certo, tem que cuidar dessa imagem, né. Eu tô brincando. A gente tem que preservar a imagem. Teve um assessor de imprensa, que eu trabalhei uma época com ele, ele falou assim, ó, Vin Diesel, não é qualquer foto que você vai publicar nas suas redes sociais. Tá vendo? Tem que tirar uma foto boa comigo ali, né, aqui. Entendeu? Então, é... Não é qualquer lugar que você vai tirar uma foto, assim, você vai postar. Então, tem um momento certo, tudo. Você tem que tá legal. Daí eu não... Eu tiro foto com as pessoas, assim, claro. Mas eu não vou postar na minha rede social qualquer foto, assim, né. Sim, não tá certo, tá certo. Ontem mesmo, eu tava... Eu tava jantando. Aí passou o pessoal da coleta de lixo lá. Aí, Vin Diesel, eu tava com um casal de amigos, né. Aí, Vin Diesel, vamos tirar uma foto. Eu não tava caracterizado. É porque, assim, ó, tem lugares que, às vezes, eu evito ir caracterizado porque não tem... Você não tem vida. Não, pra você ter sossego. Então, manter o café chegado. Mesmo assim, o pessoal me conhece. Porque o pessoal acostuma muito com os memes, né. Já conhece o sorrisinho. Aham. Ele olhou pra mim, pô, mesmo eu sem óculos, assim... Cara, você parece com o Vin Diesel, o cara dos memes. Eu falei, é, sou o cara mesmo. Aí, pronto. É foto. E daí o pessoal, ô, vamos tirar uma foto, Vin Diesel. Pô, fui lá, tirei com o pessoal, né, da coleta lá. Eu publiquei no meu Instagram, tudo porque eu acho legal, né. Pessoal bacana, trabalhador. Então, não tinha por que não postar. Entendeu? Tá certo, cara. Parabéns. Mas você não responde. Além de conhecer o Vin Diesel, qual é o outro objetivo? Que é a pergunta do... Participar de um reality, um Big Brother da vida. Ah, tem mais algum? Queria ser uma pessoa muito famosa. Ah, mas tu já já bebe em famoso. Não, sim. Mas assim, ó, chega uma proporção... Você quer o zero, você quer a conta bancária do Vin Diesel. Não basta aparecer. Eu quero um pouquinho daquela grana. Não, tem que... A gente tem que ter, né. Tem que ter projeções na vida. Você quer... Todo mundo quer a sua mansão. Sim. Não vou ser hipócrita, falar, Ah, eu não quero ter uma mansão. Eu quero. Porra, Bola, eu vou te falar que eu não quero. Eu quero, claro que eu quero. Eu não quero, não. Nem carrão, nem mansão. Quero meus carrão. Eu quero saber que meu boleto o mês que vem tá pago, é só. Também, faz parte. Eu sou da grana. Todo mundo quer uma vida boa. Eu só quero grana pra saber que eu não preciso me preocupar com grana. Mas assim, pra comprar as coisas eu juro que eu não sou escravo. Mas é bom a gente ter um... Você ter um conforto pra você e pra tua família. Sim. Você poder ajudar teus pais, teus irmãos. É isso. Entendeu? Mas pra isso você tem que ganhar muito dinheiro. Sim, natural. Eu quero ter as coisas. Você tem que ter um bom plano de saúde pra você... Teus pais. Sim. Você sabe que... Meu pai hoje tem 74 anos. É muito caro um plano de saúde. Sim. Entendeu? Então aí você, com uma condição boa, você pode ajudar. Sim, natural. Não só a família, como alguns amigos. Algumas pessoas, assim, carentes que precisam. Casamento de um estranho. Não, claro. Você pode dar uma força. Qual é o casamento? Fala assim, ó. Vou te dar uma força aqui. Vou pagar isso aqui pra você. Entendeu? Você é bonzinho. Eu não pagaria, não. É difícil, né? É difícil. Mas alguma coisa você pode ajudar. Você é bonzinho. Tem mais perguntas aí? Todas as perguntas agora são só sobre o Pânico. Então, vou deixar ele... Então, já vou falar do Pânico. Já aproveita no gancho que a gente segurou a audiência aqui. Nossa, eu tô muito João Kleber. Para, 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 para. Vou fazer um merchan do nosso patrocinador aqui, que é... Nosso patrocinador é o Centro Europeu. Mais de 30 anos fazendo história aqui em Curitiba. Você sabia disso? Tá 30 anos. Centro Europeu. Você é nascido aqui, né? Sou de Curitiba. Conhece Centro Europeu, não conhece? Sim, claro. Então, 30 anos já aqui. 30 anos. Já tá... Você tinha 13 anos quando já... 13 anos. Era uma criança ainda. Criança. Eu era... Uma boa recente eu era. Uma boa recente. Uma boa recente. Eles estão com um curso 100% online. Não são todos ainda, de que eles oferecem. Mas tem online e é ao vivo. É uma imersão, uma experiência, como se você estivesse em sala de aula. Então, confere. Link na descrição. QR Code na tela. Bom, agora vamos falar o que todo mundo tá desesperado pra saber. Cara, eu tenho as minhas perguntas pra gente falar essa pergunta da galera aí. Primeiro, eu fui diretor de TV e eu sei que muita coisa é armada. Sim. Muita coisa é armada. Me pareceu... Não me pareceu armado. Até porque eu já vi várias entrevistas de galera falando que não é armado. Que foi totalmente real. Certo. Mas a minha pergunta é... Por ser o pânico, você não desconfiou nem um minuto que podia ser zoeira? Então, vamos chegar no pânico. Depois de tudo aquele episódio da política, eu fiquei frustrado. Falei assim, pô, e agora, né, amor? Vamos voltar pra rua, né? Minha vida tranquila. Continuei trabalhando, né? E daí foi, acho que em novembro, final de novembro de 2016. Eu tava indo pra São Paulo com uma amiga minha que eu ia na Comic Con. Que eu sabia que o Vin Diesel tava lá. Que ele ia instalar no dia lá. Eu saindo de casa, meu telefone toca. Daí minha esposa entendeu. Amor, amor. É o pessoal do pânico. O pânico te ligando. Daí, ali, já estavam gravando. Já. Já estavam gravando ali. Já estavam gravando ali. Eu telefonema e já estavam me ligando, né? Me ligaram lá e já estavam gravando. Falei, e aí, Marcos, tudo bom? Você é o Vin Diesel? Eu era o Vin Diesel Curitibano na época. É. E aí, pintou uma matéria aqui, né? O Vin Diesel tá no Brasil. E você foi o cara escolhido pra conhecer ele. Daí eu falei, pô, mas que bacana, cara. Mas como que vai ser essa entrevista aí? Ah, vai ser... Você vai ter de cinco a dez minutos com ele. Você fala inglês? Eu falei, não fala inglês. É, não falo inglês. Falei algumas palavrinhas. Sim. Eu falei, então você não fala. Falei, não. E daí... Daí ele falou, não, beleza, então. Você vai vir pra São Paulo. Ele falou, você já tá em São Paulo? Eu falei, não, tô indo. Então, nós vamos na sexta-feira, nós vamos fazer... Isso era na quinta. Você tava indo pra São Paulo, pra Comic Con. É porque eu vi, é porque eu revi essa matéria. Esses dias pra gente bater esse papo. Eu revi, eu tinha assistido na época. E eu revi de novo. É isso que eu entendi. Você falou, eu vi você falando no telefone. Você já tava ali em São Paulo. Eu já tava indo pra São Paulo. Pra Comic Con. Pra Comic Con. Que eu ia lá pra ver o Vin Diesel, né? Que eu tinha algumas pessoas que iam me levar lá na feira. Que era um assessor de imprensa lá, que era amigo meu. E mais outro pessoal lá. E daí, né? Eu falei, não. Eu tô indo pra São Paulo. Então, a gente já aproveita e já grava com vocês lá. Daí, eu falei assim. Não, mas eu já tô indo lá na Comic Con. Não, Vin Diesel. Pô, mas você vai... Você vai tá com o Vin Diesel, cara. Ou pânico na Band. Pô, o programa é muita audiência. Aí, conversei com o pessoal. Falei, putzinha. O que vocês acham? Não, não. Vai ser legal, Vin Diesel. Então, eu falei, não. Beleza, então. Vamos gravar. Aí, cheguei em São Paulo, na casa da minha amiga lá. E acho que era numa quarta ou na quinta. Não tô me lembrado. Que a... A gravação era na sexta. Tá. Aí, na sexta, o pessoal me... Foi te buscar de van. Buscaram uma van lá. O cara muito louco dirigindo lá. Tem pra ver. Você viu? O vídeo balançando, né? Daí, eu falei, caramba. Era um japonêsinho lá. Acho que esse cara não enxerga direito, né? E dali, o alfinete... Era o alfinete que tava me entrevistando. E foi fazendo uns perguntas. Ele falou, pô, você sabe alguma coisa do Vin Diesel? Eu falei, não. Algumas coisas eu sei, né? Onde que o Vin Diesel nasceu? Eu falei, o Vin Diesel nasceu no condado de Alameda, na Califórnia, né? Nasceu dia 18 de julho de... 67. Acho que 67. Ele tem 54 anos. 54, é isso. Pô, o cara tá bem, hein, mano? 54 anos o cara tá bem. Esse ano ele faz 55 anos. E eu falei, o Vin Diesel tem três filhos, né? Ele é casado, tudo. E daí, continuou uma matéria. Fomos pra Band. Aquilo foi na Band? É. No caminho. Aí eu... Passaram na Band. Porque eu conheço o Band? Passamos na Band. Fizemos algumas imagens lá. Na Band. Na Band. Aí eles falaram assim, ó. É, tá o horário, nós vamos pro suposto hotel onde o Vin Diesel tá. Ah, tá. Isso que eu achei estranho. E salaram assim pra mim, olha... É, no hotel faz sentido. Então, eu falei, ó, Vin Diesel, essa é uma matéria sigilosa. Isso eu... É. Você lembra, né? Você não pode aparecer em São Paulo. Ninguém pode saber disso. Eu falei, não, tranquilo. Eu sou bem profissional, né? Quanto a isso. E eu perdi a oportunidade que o Vin Diesel, ele foi num bar lá, acho que Vila Mix, se eu não me engano. Sim. Ele foi lá e até a minha amiga é amiga do dono lá. Eu perdi a oportunidade de ir lá. Emílio, Emílio, Surita, você que é o dono do Pânico, tá devendo uma viagem pra esse cara pra Los Angeles pra conhecer o verdadeiro Vin Diesel. Vocês cagaram o sonho do cara. Então, deu ibope. Viralizou o cara. Bom, ponto positivo. Mas merece, pro Pânico não é nada, manda o cara pra Los Angeles ir pra conhecer o Vin Diesel. Tá devendo essa, hein, Emílio? É isso aí. Cobrei. Tô de olho, tô de olho. E daí, beleza. Chegou o horário e falou, ó, agora nós vamos pro hotel lá. É. Aí chegou uma suposta assessora de imprensa do Vin Diesel, né? Fake pra caralho. É. Nota de três reais. É. Chegou lá e falou assim, ó, lá, tudo bem, eu sou fulano de tal, não lembro o nome. Eu sou da assessoria de imprensa aqui no Brasil do Vin Diesel. E, né, me deu umas perguntas, já falou assim, ó, aqui tem umas perguntas, né, o que você pode perguntar, é tudo em inglês. Você fala em inglês? Eu falei, não. A gente vai te ajudando aqui, tá? E eu tinha perguntado que se ia ter um tradutor, não, né? Eu vi. Esse salário que ia ter, né? É. E daí chegou na hora, não tinha nada. Não tinha nada de tradutor, nada. Não, porque a ideia era te sacanear mesmo. Sacanear. Sacanear. E, beleza, começamos a conversar, tudo. Começamos a treinar as perguntas. E daí ela começou a perguntar algumas coisas, né, sobre o Vin Diesel, tudo, né? Ela falou, ó, você não pode falar do filme Operação Babá, que ele detesta. É, eu vi. Ele detesta esse filme. Eu falei, não, tranquilo, eu não vou perguntar. Eu desconfiei. Até ali você não tinha desconfiado de nada. Não tinha desconfiado de nada. Não tinha desconfiado de nada. Obrigado, velho. Aí eu perguntei, eu falei assim, ó, você sabe o nome do Vin Diesel? Acho que aqui ninguém sabe, né? Vincent, alguma coisa. Eu falei pra ela, você sabe o nome do Vin Diesel? Dela, eu não sei. Eu falei, como assim você não sabe? Você é uma assessora de imprensa e não sabe? É, porque a gente não se liga muito nessas coisas, a gente trabalha muito, né? Eu falei, não, beleza. Ali você começou a desconfiar alguma coisa. Desconfiei, né? Daí eu falei, o nome dele é Mark Sinclair Vincent. Mark. Mark Sinclair Vincent. Esse é o nome dele? Mark? Esse é o nome dele. Mark. Mark. M-A-R-K. E o Diesel? Mark. Diesel é artístico. Tá, mas ele tirou da roupa? Da marca? Eu acho que deve ser. Ou do combustível? Não sei, porque a marca Diesel, se eu não me engano, é dele. Não sei. Eu acho que não. Acho que não, não sei. Eu acho que não. Acho que não. Vin Diesel. Daí eu não sei. O Vin Diesel é o nome artístico, né? Toretto, personagem no filme. Sim. As pessoas pensam que o nome dele verdadeiro é Vin Diesel. Não, Vin Diesel é o nome artístico. Sim. E Toretto, Dominique Toretto é o nome no filme, né? Sim. O nome do personagem. Eu acho que ele tem uma marca de roupa, mas não é a Diesel. Isso eu... É, não sei se tem alguma coisa a ver. Eu vou até pesquisar pra saber isso aí. Vem, vem, quem tem a mãe de ver. Fiquei curioso. Tomar uma aguinha. Aí, beleza. Te jogam naquela... Vamos pro hotel desse e falaram assim, olha, Vin Diesel. Nós vamos pra uma sala lá. Vai ter uma poltrona aqui, outra ali e uma cortina no meio. É, vai estar você de um lado e o Vin Diesel do outro. Hora que abrir a cortina, você vai dar de frente com ele. Igual essa cadeira aqui. Você vai virar. Mas eles mandaram você virar. Mandaram virar. Ok. Sei lá, você vai virar, você vai dar de frente com ele. Eu falei, tranquilo, né? E daí, beleza. Ele falou, ó, vamos lá, chegou o momento. Aí, o pessoal lá nos bastidores... Porque até então você tava acreditando. Tava acreditando, quer dizer, verdade. Cara, você já vivia, tá nervoso. Tava, tava nervoso. Tava nervoso pra caralho. Não sabia inglês. Eu estudando inglês lá. É, it's Vin Diesel here. É, como que é a pergunta? Você é um cara grande. É, you are a big man. How are you? É. Você é um cara grande, né? Qual a sua altura? Né? Essas coisas aqui. Perguntou do filme. Comecei, era eu que era o... Fazia os próprios filmes. Eu tinha dublês, essas coisas. Isso. E eu falei, pô, e agora? Eu sozinho com o cara, eu não sei falar inglês. O cara vai começar a falar. Fiquei ali, né? Meio com medo. Eu falei, ah... Isso antes de virar. Antes de virar. Tá. Aí, na hora que abriu a cortina... Daí eu... Abriu a cortina, eu peguei e virei. Na hora que eu virei, eu olhei. Né? Eu peguei o... Né? Foi assim. Abriu a costa. Virei. Eu fiz aquela cara assim de... Nossa, não tem nada a ver com o Vindiz. Deu... Hã? Fiz a carinha. Que virou um meme. Que virou um meme. Ah. Né? Daí fiquei ali... Putz, fiquei apreensível. Na hora, eu fiquei com... O que você sentiu exatamente? Você falou, não, é o Vindiz. Na hora eu fiquei... Eu fiquei decepcionado. Fiquei com raiva. Eu queria levantar, pegar a cadeira e jogar em cima das câmeras. Tava cheio de câmeras, assim, né? Aham. Fiquei pensando ali, né? Pensativo. Daí que... Não, mas você já tinha certeza ou desconfiou? Certeza. Certeza. Que não era o Vindiz. Que não era o Vindiz. É... Tem muito... Mas por que você seguiu tentando falar e tudo mais? Então, aí que ficou engraçado. Hum. É... Fiquei ali pensativo porque eu já conhecia o outro sósia. A gente conhecia do Facebook. Você sabia quem era o cara? Já sabia... Não sabia que era ele que ia estar ali. Nem imaginava. Não, não. Sim. Isso eu sei. Mas na hora que você bateu o olho, eu reconheci ele. Reconheci ele. Tá. Reconheci, né? E ele te reconheceu também? Não sei. Ah, tá. Não sei se ele me reconheceu ou ele achou que era o Vindiz. Isso eu não sei. Tá. Até porque ele usa aparelho, né? Ele tem... Diferente. Ah, ok. O outro sósia lá usa aparelho. Tá. Ele é um pouco mais magro, né? Mais baixo. E... Putz, fiz aquela cara de decepção, né? Cumprimentei. Foi a cara do meme. Foi onde viralizou. E daí eu pensei assim, ah... Já estamos aqui. O que é que é um peito pra quem tá cagado? Ah, agora vai abraçar, né? Aí continuou a matéria. Começamos um entrevistar o outro inglês. Foi o que ficou engraçado. Aí você me levou pra piada, a parada. Ficamos, continuamos a matéria, tudo. E daí depois, né? Daí no final, olha ali. Can I Hux? Que ele pediu um abraço. Eu falei... No... No speak English. Não entendi. E daí ele falou... Daí que eu entendi, né? Falou um abraço. Daí que, né? Se cumprimentamos ali. Daí já entrou o pessoal com a bandinha lá fazendo aquela... Alvoroço. Tá, e depois ali... Bastidouro. Isso aí todo mundo viu. E o pessoal ali falou... Pô, eles acharam um que acharam que era o outro Vin Diesel? Falou, não. O Vin Diesel verdadeiro não está aqui, né? Daí depois eles até... Não, não. Mas nós trouxemos o Vin Diesel lá. Daí era a zoação, assim. Aí um pessoal que estava comigo, que era um assessor lá, falou... Pô, cara, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem brincar com as pessoas, não, cara. A gente trabalha sério, né? Até ele trouxe duas camisetas pra autografar, né? Pro Vin Diesel autografar. É, eu ouvi você falando, estava no hotel. E daí eles ficaram... Nossa, o Daniel Zucco, mas ele ficou tudo sem graça. Ele falou, pô, desculpe, né, cara? Que a gente fazia uma brincadeira aqui. E daí demorou pra... Pro cara lá aceitar a desculpa dele, né? O outro ficou putá. Ficou na hora, assim, ele falou, pô, acho que eu vou processar, né? Ele falou, ó, meu... Acho que meu irmão é advogado, vou processar esses caras, né? Eles mexeram com o sonho, né? O sonho da gente era conhecer o artista. E... O pior que você estava... Aí que é foda. Porque você estava realmente... Vou polemizar, assim. Você estava indo conhecer o... O cara, pode ser, de repente, nem estava indo pra Comic Con conhecer... Você estava indo conhecer o cara. Eu estava indo pra... Eles te desviaram pra fazer uma piada. E... Tudo bem. Ajudou pra caralho também. É... Sem dúvida, assim, eu agradeço muito o clânico. Ajudou pra caralho, é. É... O pessoal, muito gente boa. O Emílio, o Zucerman, que tenho contato com ele até hoje. Mas deu uma cagada no teu sonho, né, cara? É. Porra, deram uma cagada. Mas sabe o que foi o bom? O bom de... Cachê zero. Não, o cachê tem um valor símbolo lá que... Mas o bom é a divulgação, a mídia. Sim. O pânico sempre foi uma audiência tremenda, assim, né? Você já chegou a pensar nisso? Pô, eu poderia ter ido conhecer o Vin Diesel, ok, e estava lá desconhecido. Tem esse lado. Tem esse lado, sim. Você teria conhecido teu ídolo, mas você hoje não viveria de ser sósia. Não viveria de sósia. Então, Emílio, perdão, você não deve mais nada. Ele que se vire pra ir pra Los Angeles. É, então, foi exatamente isso, né? Talvez se eu tivesse conhecido o Vin Diesel, não teria virado um meme. Exatamente. Que foi o que, até hoje, né, todo mundo acompanha aí. É um dos memes mais famosos do Brasil, né? Sim, 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 pra caralho. Todo mundo conhece. Todo mundo conhece. O termo, o termo do Iaimem começou... Iaimem. Iaimem é uma página que foi feita pra mim. Pros memes. Que irado. É ele que veio o Iaimem. É, eu que fui por causa disso. E aí, Iaimem. Então, assim, o Pânico me ajudou muito. Ajudou, porque eu virei o meme. Fiquei conhecido. Só que, assim, ó, antes de virar... Quando eu virei meme, nós assistimos a matéria, foi gravado na sexta, passou no domingo. No domingo. E aí, no outro domingo, nós fomos ao vivo no programa. Foi um sucesso, assim, tremendo. A audiência foi lá em cima. E eu achei que ia ser uma coisa negativa. Né? Porque na política foi uma coisa negativa. Daí eu falei com a minha esposa. Falei, agora, amor. Eu vou virar chacota de novo. As pessoas vão tirar sarro da minha cara de novo. Não sei o que eu vou fazer. Só que reverteu. Claro. Um monte de gente começou a me marcar, me marcar, me marcar. Todo mundo, ó, Vindiz, não sei o que. Porra, você virou meme. E foi uma coisa boa. Começou a aparecer eventos. De lá pra cá. Comecei a fazer um monte de trabalho. O Pânico era gigantesco. Não, o Pânico... Lamentável. Lamentável ter acabado o programa. Cara, é. Porque até o que o Bola falou, né? Se tivesse um programa hoje, tava todo mundo preso. Tava preso. Mas, ó, é... O Pânico é... Mas fez uma puta parte da história. Não, foi, foi. E até hoje o pessoal fala assim, ah, cara, vocês foram um sucesso lá. Foi uma das matérias mais faladas, mais comentadas. O próprio Afinete tava falando no PodPais. Isso. E... E daí, assim, ó, virou toda essa proporção que é hoje. Fiquei conhecido no Brasil inteiro. De lá pra cá. Fui pro Salão do Automóvel. São Paulo. Várias eventos de carros que eu fui. Eventos automotivos, né? Você quer pensar? Eventos automotivos, você deve fazer sucesso. Não, muito sucesso. Muito sucesso. E aí começou realmente a rentabilizar. Hoje você vive 100%. Hoje, graças a Deus, eu vivo só do personagem. Que do caralho, senhor. Eu vivo do personagem do Vin Diesel. Eu tenho uma pessoa que me ajuda muito, né, que eu não posso deixar de falar, que é minha esposa. Bruna Godoy, te amo. Isso aí, hein, Bruna. Foi pena que a gente falou pra chamar a Elia, né? Não, ela, é. Ela, sim, ó. A Bruna Godoy é meu braço direito. Esquerdo. Ela é tudo. Ela que cuida das minhas redes sociais. Aí ele vai falar, aqui é Bruna! Aqui é Bruna. É bem isso, né? This is Bruna. É, exatamente. E aí, assim, é ela que diminui. Essa é a sua mulher, vai cortar e vai guardar. Não, não. Tem que falar dela, tem que falar dela. Ela que cuida de tudo. Ela cuida de tudo. Ela é minha assessoria. Ela que entra um, né, produção de vocês entraram em contato pra fazer a gravação, é ela que responde. Pra fazer um evento, é ela que responde. Tem que fazer um contrato. Fechei um evento, fazer um contrato lá. Que é tudo meus trabalhos, só com contrato. Produtora, tudo, né? Ela que resolve tudo. É a Bruna. Rede social, Instagram, Facebook. Tudo é ela que mexe. Meu TikTok, meu Quai. É a Bruna que, né, eu gravo, ela que publica. Ela faz tudo. Então, a Bruna é meu braço direito, esquerdo, tudo. E... Até o dinheiro é ela que cuida. Ah, é o cara, é o casamento que vai dar certo, né? Vai dar certo. Não, acho que assim, atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Exatamente. A minha mulher, ela é tudo pra mim. Todas as dificuldades que nós passamos, todos os momentos, ela sempre esteve junto, eu sempre pensei já em desistir, que não é fácil essa vida. Não é fácil você... É... Você viver do personagem, assim, as pessoas falam muita coisa. É, você só vive na sombra de outra pessoa. Ah, mano, pelo amor de Deus, né? Então, não é fácil. Vizinho fala, até família fala de você. Ah, o cara não trabalha, só fica desses eventos. Ninguém paga as tuas contas. É, eu falo assim, você tá pagando meu boleto? Ninguém paga. Eu chego com meu boleto na porta da tua casa pra você pagar? Entendeu? Então, eu encho o meu saco. As pessoas falam assim, ó, eles cuidam da sua vida. Se você levanta tarde, se você levanta cedo, se você tá trabalhando ou não. Se você trabalha registrado, você é trabalhador. Se não, você não é. É, é... Arcaico. É a realidade. Mas isso tá bem mudando já. Antes da gente sair completamente do papo ou do pânico, deixa eu responder essa pergunta à galera, que é tudo de pânico, né? Do pânico, vamos lá. Aí a gente termina o assunto do pânico e eu quero perguntar algumas coisas sobre a carreira de sósia. Isso. Podemos arrumar mais uma água. Puta, agora que eu me toquei, a gente podia ter trazido corona aqui, né? Pra ele beber. Puta, esse é do caralho. Ah, mas ia fazer um comercial da corona sem ganhar, não dá, né? É isso aí. Então não tem corona, não. Não tem corona. Tem água, que é de graça. Tem água, água é melhor. Refrigerante de Deus. Igual o Cristiano Ronaldo lá. Foca não, água. Ah, já tava aí. Corona não, água. O Alexander perguntou por quanto tempo depois disso você ficou puto com a pegadinha do programa e se hoje você pensa que ter dado toda essa repercussão foi melhor do que ter conhecido o Van Diesel. E como que é o nome dele? Alexander. Então, Alexandro, é... No momento ali, né, na trollagem, eu fiquei puto da cara mesmo ter virado uma chacota. Na verdade, eu fui chacotado pelo Brasil inteiro no momento. Sim, no momento, sim. Algumas semanas depois, né, que eu vi a matéria, tudo, né, que eu achei que eu ia... que ia ser uma coisa negativa. Aí depois que eu vi que reverteu as coisas, eu vi que foi uma coisa boa. Entendeu? Eu acho que realmente, se eu tivesse conhecido o Van Diesel, claro, eu teria ficado conhecido, mas não tanto igual viria um mês. Exatamente, foi o que a gente acabou de falar. É o que viralizou. Gente, tem... Eu tenho muitos amigos que moram pra fora do Brasil. Eu tava em Floripa em 2019. 2018 pra 2019. Pra você virar de ano. Aí um amigo meu de Portugal ligou. E quem atendeu meu celular foi a Bruna. Daí ela falou, ah, aqui é o... O Julián, eu tô aqui em Portugal, tá? Tem uns amigos meus aqui que... É de Portugal, são portugueses. E perguntaram se eu conheço o Van Diesel. O Van Diesel brasileiro. Se eu conheço o Van Diesel brasileiro. Aí ele falou, claro que eu conheço, é amigo meu. E o pessoal duvida. Quando as pessoas falam que são meus amigos. E eu não tava no momento lá. Eu tava na praia. Tava andando lá. E daí... Daí quando eu cheguei, ela mostrou a mensagem, né? Daí eu falei pra ele, falei, ó... Vê a hora que eu posso te ligar aí. A gente liga e conversa. Aí liguei e falei ao vivo com os caras. Os caras ficaram de cara. Os caras ficaram assim, ó. Eu falo, pô, cara... Pô, chegou longe pra caralho. Você é famoso. Eu tava fazendo uma live um dia... É, com certeza. Se você tivesse ido encontrar um V-Diz, ok. Mas não teria acontecido isso. Poderia ter... É totalmente errada a matéria do Pânico. Podia ter ido pra outro caminho. Não estão viralizados. É bom pra caralho. Não, foi muito bom. Que deu esse hype. E daí eu liguei pro cara, né? Falei ao vivo e eles... Caramba, não é você mesmo, cara? Daí eu falei com o Juliano, que é um amigo meu. E assim, ó... Vários lugares. Gente do mundo inteiro manda mensagem pra mim. Eu tava fazendo uma live. E eu gosto de conversar com, às vezes, os brasileiros que estão... Estados Unidos, que estão na França. E esse cara tava na França. E ele falou assim, ó... Cara, você é o maior famoso aqui na Europa, cara. Eu falei, sério? Ele falou, sério, cara? Eu tava tomando uma cerveja aqui perto da Torre Eiffel. Tava um calor lá. E eu ouvi os caras falando do Vin Diesel brasileiro. O meme. Eu falei, caramba, cara. E o pessoal mostra os memes meus lá. Ficou de cara. Caralho, bicho. Então valeu super a pena. Tem mais perguntas? Fala. Teve um primo meu. Ele tava no Paraguai. Ele é empresário, né? Ele tava fazendo compras lá. E daí a pessoa perguntou pra ele. Da onde que você é, o Paraguai? Ah, nós somos de Curitiba. Ah, você é de Curitiba? Da terra do meme famoso? Daí ele falou, que meme famoso? Aí mostrou a minha foto. Ah, mas esse aqui é meu primo. Os caras acreditavam. Ah, é teu primo? Falei, sim, é o Marcos, meu primo. Participou do Pânico. Então é uma coisa... Cara, que legal, cara. Isso é loucura. Proporção, assim. O Grupo Pânico foi top. E aí? Tem uma pergunta aqui do Luquinhas. Ele perguntou, gosta de trabalhar no Supercarros? Se sim, o que te faz gostar de lá? Luquinhas é do local onde eu trabalho no Supercarros, em Gramado. Ah, Supercarros. O que que é isso? Supercarros é um salão onde tem Lamborghini, Ferrari, Porsche. Agora chegou uma McLaren que vale quase 4 milhões de reais. Esses carros você aluga pra passeio. Passeio de 15 a 20 minutos. Você paga lá. Aí sai o instrutor com você. Ou você paga pra dirigir ou na carona. Né? Pra você dirigir é um valor. Carona é outro. Tá, legal. Massa. Entendeu? E aí hoje eu tenho uma parceria com eles lá no Supercarros. Luquinhas, um abraço, irmão. Tamo junto. Não, mas me conta. Você dirige? Então, eu... Qual que é a experiência que vocês vendem? Você deve vender uma experiência de vim diesel ali. Lá eu... Lá, assim, ó. Quando eu fui pro Supercarros, eu ia fazer os drive. Lá chama drive. É. Né? Você levar os turistas pra passear. Ok. Lá tem o Dodge Challenge. Ah. Sabe o Challenge? Um... O... Lá tem um laranja, né? Aham. Eu tenho várias fotos lá com laranja. E daí o turista paga lá. Você, né? Vai até um certo ponto. Ou você faz todo... Ou você... Se você tá dirigindo, o instrutor tá dirigindo, né? Você sai ali e faz todo o percurso, né? Uns 20 minutos dá o passeio. E volta. Aí se você vai... Você paga pra dirigir, né? O instrutor sempre é o instrutor que sai dos supercarros ali. Ele sai, tem um retorno, para e você que dirige o carro. Entendi. Você dirige o carro, daí chega na frente dos supercarros, tem uma câmera lá, os fotógrafos, que vai bater a foto, você dirigindo o carro lá. Entendi. Entendeu? Mas é... Supercarros é muito bom lá, cara. Aí depois o cara desce e fala, cumpre o meu curso e tem o mesmo sucesso, arrasta pra cima. É. Bem isso. O que deve ter de cara lá que gravou, tirou foto lá e arrasta pra cima e come o meu curso, não deve ter escrito. Um monte, um monte. Lá vai muito... Lá sim, ó. É... Hoje eu moro lá em um gramado, né? Na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. E quando eu fui pro supercarros, era pra eu fazer os drive. Fazer os drive. Só que assim, ó. Eu vi que não compensava financeiramente. Tá. É... Não ia chegar onde eu queria o valor do salário que eu ia chegar. E daí surgiu a oportunidade da gente fazer um teste com as fotos. Tá. A gente, o que que a gente faz lá? Posiciona dois carros. Eu fico no meio dos dois carros. Aí os turistas vêm e fazem fotos comigo. Na frente e dentro dos carros. A gente usa um Shelby, um GT500 lá, um Cobra. Um Shelby. 557 cavalos. Tá. Muito forte. Carro forte. E daí a gente faz fotos ali dentro desse carro e na frente do Dodge. E daí o pessoal compra minhas fotos. Ah, que legal. Entendeu? E se eu fosse fazer passeio, em 20 minutos ali, eu faço... Atendo várias pessoas. Entendi. Várias pessoas. E eu ia perder muito tempo fazendo os drive. Tá. E pra mim compensa mais eu fazer fotos. Super carros. Vamos lá. Aí você... Eu quero saber... Lembra que eu te falei da carreira de Sosa? Isso. Deixa eu entender isso. Porque até então, claro, eu sei que vai em evento, eu não sou idiota. Mas assim, como é que você consegue falar... Bom, eu vou ver só disso com segurança. Porque o evento pode vir ou não vir. Mas aí agora, durante a pandemia, agora após. Então você imagina... Eu fico pensando como é que um Sosa consegue viver só disso. A ponto de você acordar, vir em diesel, ir na padaria, vir em diesel. Viver mesmo o personagem, né? Então, na pandemia, assim, foi bem difícil. Na pandemia eu trabalhava com... Eu trabalhei um ano e meio com um deputado, né? Que eu falei pra vocês. Eu trabalhei um ano e meio. Aí eu fazia alguns trabalhos. Eu fazia muito trabalho online. Na pandemia, parou as gravações. Tá. Parou. Foi bem difícil, assim. Aí eu até participava de uma plataforma, do Quai, né? Uhum. Uns falam a Kawai, falam o Quai. Eu falo o Quai. Fala o Quai. Então, eu ganhava lá. Eu ganhava em dólar. Eu fazia os vídeos lá, fazia as dancinhas, um monte de coisa lá. Sou ruim pra caramba de dança. Eu imagino. Imagina um cara desse tamanho dançando. Eu imagino, mano. Mas a gente se desenrolava lá. E eu ganhava pra fazer os vídeos. Atingia certa quantidade de visualização. Você ganhava uma graninha. Ganhava lá. E entrava muito trabalho online pra fazer. Até você já tinha largado o pano, tudo. Você tava vivendo só. Já tinha largado. Pânico em 2000, depois que eu fui no Pânico na Band, eu já tinha parado com um dos panos. Foi em 2016. Era no Velozes 8 até, né? Acho que foi. Acho que foi isso, mais ou menos. Não, Velozes 8 não. Na matéria, o banner atrás é Velozes 8. Porque o Pânico me gravei em 2016. Então, isso que eu achei estranho. Eu tava comentando com os meninos. O Velozes 8 foi... Eu não tô lembrado. No banner, na entrevista que rolou lá... Ah, tá certo. Foi no 8 mesmo. É que depois demorou... E aí que eu achei estranho. Eu falei, nossa, então um é mais recente do que eu pensava. Demorou por causa da pandemia, né? Ah, tá. Pra passar lá. Demorou mais de... Uns dois anos depois. Ah, tá. E daí eu fiz muito trabalho online. Comecei assim, a gente passou por uma barra, assim. Comecei a fazer trabalhos online, online, online. Começamos a se virar. Daí, depois do ano passado, é que voltou os trabalhos presencial. Fiz muito trabalho, muito trabalho. Depois que eu saí do pânico, eventos de carro. Gravei telecine no Rio de Janeiro. Gravei dois anos. A rede telecine de TV. Não conheço. A rede telecine de TV não conhece? Não. Telecine? Telecine. Canal... Canal telecine. Ah, o telecine da TV a cabo? TV a cabo. Ah, tá. De cinema. Ok. Então, eu gravei lá no telecine... O telecine pipoca, o Action. Ah, ok. Tá, tá, tá. Desculpa, desculpa. Agora que eu caio. Eu fui pro Rio de Janeiro, gravei lá com o pessoal. Fui dois anos pra lá. Participei da Comic Con. Você morou, então, no Rio? Não, não. Só fui pra gravar. Participei da Comic Con, em São Paulo. Participei do Salão do Automóvel. Empresas. Eu fiz comercial de empresas. Gravei pro Cartão de Crédito Elo, em 2019. Foi um sucesso. Sucesso. Fiz trabalho pra Sky Brasil, agora, recentemente. Ah, cara. Já deslanchou pra caralho. Deslanchei. Graças a Deus, assim, ó. Hoje eu sou muito conhecido. Muito conhecido. No Salão lá do Supercarros, vai gente do Brasil inteiro. E todo mundo me conhece. Que tof, cara. Isso que é bom. Tá, mas aí, até eu comecei o papo nosso falando, infelizmente, saiu de Curitiba. Que é uma coisa que eu tava, eu gravei com a Luísa Johnson aqui, agora há pouco. E a gente teve a mesma coisa, aquela coisa de Curitiba tá deixando as pessoas célebres, né? Embora, porque aqui não tem... É porque assim, ó. Tá difícil, né? Infelizmente, Curitiba não valoriza muito o artista. Pode ver que vários artistas que é daqui, eles fazem sucesso no Rio de Janeiro, São Paulo, São Paulo... É. Né? Quem será? Eles saem pra esse eixo, assim. Até porque não tem muito aqui o que fazer. Tem vários trabalhos. Tem muito trabalho pra fazer, comercial. Eles contratam artistas de fora. Sim. Entendeu? É bem complicado. Infelizmente, é assim, né? Mas... Aí você acabou indo, mas quando você foi pra Gramado, você foi com uma proposta. Então, eu fui em junho, eu fui como turista. Aqui não tava... Aqui você tinha que sair pra fazer os trabalhos. É. É assim, ó. O pessoal... Mas aí você ficava naquela coisa do, sabe lá, Deus, quando vai ter o próximo? Sim. Ok. É. Eu ficava assim, né? Eu fazia meus trabalhos aqui, né? O pessoal entrava em contato, mas não era assim... É... Todo mês, todo mês, todo mês tinha gravação. Às vezes demorava. Três, quatro meses. É que tá. Você não tem a recorrência financeira, começa a dar cagada. Tinha que se virar. É. Minha esposa, muito batalhadora, guerreira, trabalhava com as vendas, né? Porque ela sempre trabalhou. E... E daí surgiu essa oportunidade, né? De... É o sonho da minha esposa, ela ama frio. E eu sou o oposto. Eu não gosto de frio. Ela falou, ai, amor, meu sonho é conhecer Gramado, tá? Você podia ir comigo. Eu falei, ai, amor, eu não gosto de frio. Mas a gente tem que agradar os dois lados, né? Quem manda é a mulher. Casamento bombeio sucedido, o cara tem que entender que quem manda é a mulher. Não, lá, a última palavra... A última palavra é nossa. Sim, amor. Sim, amor. Sim, senhora. Sim, senhora. Sim, amor, vamos. Isso aí. E daí, nós compramos um pacote em fevereiro. Na pandemia. Tava na pandemia, né? Peguei uma promoção muito boa, assim, pra Gramado. Só que daí cancelou por causa da... Da Covid. Da Covid. Da promoção pra Gramado. E é pra Gramado. Três dias, 300 reais e uma Covid, com certeza. Nós pagamos um pacote muito barato. Muito barato. Pra dois. Sim. Hotel e voo já. E daí, é... Fechou tudo lá. O Brasil inteiro parou. E daí mudaram pra... Deram oportunidade pra frente. E lá no inverno, tudo é mais caro. Sim. Que aí é a temporada deles, né? É, a temporada lá, em inverno. Daí ela falou assim, ah, vamos no teu aniversário. Que era em junho, né? 28 de junho é meu aniversário. E daí ela... Deu certo. Eles só cobraram uma taxinha a mais lá. Tipo, questão de 200 e poucos reais. Mesmo assim, ficou muito barato. E daí fomos lá, né? Pra Gramado. E daí eu conheci o... Através de um amigo meu do Beto Carreiro. O meu amigo William, que trabalhava lá. No Supercarros do Beto Carreiro. Que tinha lá. O Beto Carreiro. Quando eu fui lá. E daí eu conheci lá o Supercarros em Gramado. Ele me indicou lá. E daí eu falei com a Bruna assim, falei... Amor, pensou a oportunidade de eu trabalhar aqui com o pessoal? Dirigir os carros aqui, os turistas? Pô, tem tudo a ver comigo. Né? Ah, eu sei que você teve a sacada. É. Tive a sacada nela. Falei, ah, seria legal, né? E ela se apaixonou pela cidade. A cidade sendo de primeiro mundo mesmo. Sim. Bem legal. Muito bonita. E daí ela falou assim, ah, vamos ver se der certo a gente pra lá. E daí agendei uma... Uma conversa com um dos... Um dos cabeças lá do Supercarros, né? O Gustavo lá. Que é um dos... Um dos cabeças. E daí conversamos, né? Agendamos pra agosto. Daí foi lá em agosto, conversamos, tudo. E deu certo. Daí eu falei assim, ó, só falta a gente ir pra lá. Daí antes de ir pra lá eu tinha alguns trabalhos pra realizar, né? Que eu fui pra São Paulo. Alguém conhece o Pubed? Gravei pro Pubed lá em São Paulo, tudo, né? Aquele jogo. Não, foi top. Foi top. E gravei daí pra... Que eu tinha pra Sky Brasil, gravei. Gravei pra farmacêutica neoquímica. É... E daí depois disso, nós fomos pra Gramado. Aí chegamos lá, era dia 28 de... Outubro. 28 de outubro. Tá pouquinho tempo? Faz pouco tempo. Faz dois meses e pouco. Aí daí comecei a trabalhar lá no Supercarros. Aí foi sucesso lá. Tá, e você deve também ali em Gramado, não tá em temporada agora, quando ficar, você também consegue fazer mais coisas. Então, lá assim, ó, quando eu conversei com eles, eu falei assim, ó, olha, eu não posso ter exclusividade aqui, só aqui, porque eu tenho muito trabalho, como eu vivo disso, né? Vivo na imagem. Sim, exatamente. Trabalho que tiver fora, eu aviso vocês com antecedência e vou gravar. Entendi. Entendeu? Vou gravar. E eles falaram, não, tranquilo, eu sei que você... E eu tenho, eu pego uns cachêbons, assim, né, nesses trabalhos meus. E daí eu saio, o pessoal me contrata, né, eu vou até Porto Alegre, né, dá umas duas horas mais ou menos de... De carro. De carro, ou às vezes quando eu não vou de carro, eu vou de ônibus mesmo, né. Aí não tem problema ficar deixando o carro em estacionamento, essas coisas. Eu vou de ônibus, já para dentro do aeroporto, pego o avião, vou pra São Paulo, Rio. E já... E continuo, eu fui pra... Acho que quem acompanhou lá, que eu gravei com o youtuber lá, o Rezende, fui pra Londrina, gravei com ele lá, tudo, foi bem bacana. Cara, que toque. Entendeu? Continuo fazendo normalmente meus trabalhos. Até... É que assim, ó, Gramado é uma cidade de oportunidades. O super caso onde trabalho, passa muita gente famosa, muita gente produtor, muito empresário. Hum... E teve um empresário lá do Espírito Santo, ele é dentista, ele quer fazer uma parceria comigo, quer fazer o tratamento, né, que eu ganhei o tratamento, e eu vou viajar pra lá pra divulgar a clínica dele também. Perfeito, normal. Eu tô querendo um de implante capilar. Eu vou... Ah, capilar, que legal. Mais dois, né? Não, 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 não. Você não quer, não. Não, não, não gosto. Você não quer, não, né? Não gosto de cabelo. Vai, que você parece com o outro. Se cabelo fosse importante... É... Já sabe, né? Não nascia lá. Eu tô meio com saudade, né? É, não, eu gosto. Eu gosto. Vai que você parece o Johnny Depp com cabelo. Não, não, tá bom. É melhor eu ficar no Vindinho. Eu, se eu mostrar a minha identidade pra você, você fica louco. Aqui, você não vai ver aqui. Melhor não ver, não. Não, não, só não vou... Vai acabar com a magia. Ah, lá, na carteira. Pega lá. Só não mostra. Não, vou mostrar, né? Vai acabar só a magia pra mim. Não mostra, por favor. A carteira tá gorda, olha. Tá gorda de papel, cartão de crédito. Se for o joguinho da Mega-C na época, tá errado. Ó, vamos dizer que o Vinícius não tem dinheiro. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Dois reais. Dois reais, ó. Você viu? É isso aí, ó. Dois reais. Vou achar a minha identidade aqui, ó. Você vai se assustar. Ó, vou pedir pra eu não filmar. Tá, eu vou expondo. Ó, eu com cabelo. Olha com cabelo. Acabou, acabou, cara. Se eu mostrar, acabou a carreira, gente. Acabou a carreira. Acabou a carreira. Deixa eu ver. Tem uma coisa a ver? Não, nada. Mas você já viu o Vinícius de cabelo? Já. Vi no filme. O cabelo dele é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É parecido com o meu. Mas o Vinícius de cabelo não parece o Vinícius. Não parece. Entendeu? Sabe que uma coisa que o pessoal me fala? Fala, pô, Vinícius, você é mais Vinícius do que o próprio Vinícius. Isso eu ouço muito. Entendeu? Muito legal. Então, assim, ó, lá em Gramado, nesse salão que eu trabalho, é muito empresários. E pessoas pegam o meu contato, pô, vamos gravar, vamos fazer parcerias. Isso é bom. Entendeu? Posso mandar um abraço pra um amigo meu aqui? Pode, o que você quiser. Ele é lá da... Se quiser xingar alguém, também xinga. Não, não. O parceiro meu... Só respeita que agora tem uma mulher ali no ambiente. Eu, como eu treino bastante, né, eu ganhei uma parceria com um amigo meu da CWB. CWB Suplimentos. É curitibano? CWB Nutri Shopping. É curitibano. Então pode fazer propaganda quando você quiser. É da CWB Nutri Shopping. Fica ali na Rua 15 ali. Ah, tô ligado. Entendeu? E o amigo meu também, meu parceiro, que ele é nutricionista, Natan Paulin. Mandar um abraço pra ele também. Tá me dando uma força aí na... Tá bem cuidado, hein, rapaz? Tem que cuidar, tem que cuidar. Tem que cuidar, tem que cuidar. E assim, é claro, a gente veio pra cá, pra Curitiba, na casa da mãe, não tem como você manter a dieta, né? Sim, né? Não tem como. Comida da mãe, você sabe que é comida da mãe, né? É, exatamente. Cadeirinha, café, pós. Aí eu chego, provavelmente, segunda-feira que eu tô em Gramado lá. Eu já começo o meu... Teu treino. Meu treino. Eu faço o aeróbico 8 horas da manhã, né? 8 horas, 8 das 9, né? Eu faço caminhada. Que é onde eu moro ali. É... Não sei se você viu falar da Catedral de Pedra. Que eu moro em Canela, na verdade. Que é do lado de Gramado. Da 5KM. Catedral de Pedra, lá é uma... Muito bonita a igreja, lá. Eu moro atrás. E atrás tem um lago. Pessoal faz caminhada ali. Muito bacana. E como é que você faz caminhada? Não faz isso de vendisa, né? Eu vou... Eu vou... Não, eu coloco uma camiseta, né? Uma camisetinha, um óculos, não pode faltar. É. Uma bermudinha. Mas o pessoal me conhece, não tem jeito. Cara... Não tem jeito. Brigadão, velho. Nosso papo foi bem legal. Vocês curtiram. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Tem uma pergunta aí, ó. Pra gente encerrar. Estão todas sanadas. Cara, você curtiu esse papo. Puta, compartilha pra caralho. Deixa lá o joinha. E a gente tá precisando de inscrito. Pede inscrito pra mim, porque a galera vê, assiste e não se inscreve. Não, tem que escrever no Instagram lá, Vindisa o Brasileiro. Vindisa o Brasileiro 2, tá lá. Por que o 2? Porque o 2... Matou o primeiro? Infelizmente, gente. Eu sou uma pessoa que eu... Eu sou perseguida nas redes sociais. O meu Instagram oficial caiu 5 vezes já. Nossa. 5 vezes. Eu tive que criar esse outro Instagram. Esse outro Instagram também caiu uma vez. Aí eu consegui eliminar com advogado. Recuperou. Caiu de novo. Aí essa conta que eu tô usando hoje, o Vindisa o Brasileiro 2, eu não tava... Eu tinha deixado de lado ela. Eu falei, ah, não vou nem explorar muito que daqui a um dia eu começo a crescer e cai. 5 vezes já caiu o meu Instagram. Tô com um advogado cuidando pra mim. Até ele trocou de juiz porque o juiz não aceitou. Falou que não... Ele não aceitou os prints lá, que a minha conta caiu, tudo. E daí nós fizemos todo um processo novo pra mudar de juiz, pra ver se ele consegue eliminar novamente. E consegui a... Tenho o Instagram de volta. O meu Instagram e a verificação. Entendi. Vê se eu consigo a verificação pra não cair. E não é só eu. Tem vários artistas famosos aí que contam a verificada com milhões de seguidores que tá caindo. Sim, sim. Aí eu coloquei Vindisa o Brasileiro 2. Entendi. Mas assim, ó, tá crescendo de novo a minha conta. Tô acho que com 24 mil e poucos lá. Tá subindo. Meu TikTok, Vindisa o Brasileiro, tem 2 milhões e meio de seguidor. É, né? Tem bastante. Top, cara. É isso aí, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês. E pedir pros curitibanos valorizar mais, né? Valorizar mais a gente aqui, ó. É que é a vitrine, eu quero ser a vitrine da galera top aqui de Curitiba. Os empresários mesmo, gente. Vamos contratar os artistas daqui. Vamos patrocinar o Curitiba Podcast, por favor. Isso, Curitiba, claro. Vamos dar uma moral pro pessoal. Fazer aquela parceria bacana. Ó, tô procurando uma escola de inglês aqui. Ó, Centro Europeu. Centro Europeu aí, ó. Ó, se quiser patrocinar o Vin Diesel, né? Exatamente. Seria bacana. Pô, seria bacana. Vou falar com eles. A gente faz aula online, né? Isso, faz online. Eu faço, como eu moro lá em Gramado hoje. É top. Eles estão com vários cursos online. Então, seria bacana lá. Valeu, velho. Isso aí, galera. Obrigadão. Obrigado pela participação aí. E sempre que eu via pra Curitiba... Aparece aqui. Pode deixar que nós estamos juntos aí. Isso aí. Vou tomar coroa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.